O Céu! Lá, 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 Atenção para a chamada que vai começar! Tô sabendo! Lá, 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 Tudo de novo! O Céu está no ar! Ô papá mué! Chama, chama, chama na grande papai! Lutando sem cuspe, só humilha a pipoca! O cebra não, que o negócio é sério! Sem cuspe! Ora, mas que essa! Hoje, você não pode perder várias pegadinhas, já já eu vou ligar! Eu quero ver o pipoco, eu quero ver a polpa, o povo bruto! Exatamente, doutor! Programa só começando, você pode ouvir também pelo site! Musão.com.br E hoje o chefe, o guilão tripa de porco, Vai ensinar você a transformar pão com ovo em Big Mac! Valeu, cara! Também a notícia, na Itália, choveu macarrão e o povo achou massa! E o cientista, Newton Dabiloide, ele vai explicar por que você abre a geladeira pra pegar salada e volta com pudim! Ha, 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 ha! Bigacinho! Tá pelo jeito na pressão, vamos ver agora! Ô, 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 ô bruto! Alô? Alô, é Dona Nova? É. Dona Nova, é sobre o teste de direção para pilotar aqui as viaturas de polícia do município? Rapaz, não é só eu não, meu filho. Vamos matar para a gente fazer o teste de direção com a senhora? Quer fazer o teste de direção? Sim, quando é que a senhora pode? Eu nem dirigi, eu sei, meu filho. A senhora tem experiência em fuga de ré? Olha, eu estou lhe dizendo que eu não sei dirigir. O nome é o meu, mas eu não sei dirigir. Mas Dona Nova, não tem segredo não. A senhora sabe dirigir e atirar ao mesmo tempo? Não, não, eu nem sei dirigir, não sei, homem. Não sou eu essa pessoa, não. Mas a senhora já dirigiu assim, fugindo, né? Em fuga, em alta velocidade, trocando tiro com o bandido? Oxe, essa pessoa não é eu não, meu. Eu não sei nem dirigir. Que isso, oxe. O que disseram a gente foi que a senhora passou com a viatura em alta velocidade no meio do enterro? Não, senhor. Oxe, você existe? Dona Nova, eu fico assim que a gente faz perguntas e a senhora não está respondendo, né? Eu estou respondendo, meu amigo, que eu sei. Pois, Dona Nova, a senhora está contratada e nós já mandamos botar um adesivo no tabeliê da viatura escrito Calçola. Oi, fim de papo que eu não sou nada disso, viu? Calçola? Calçola, você é vergonha. Que coisa não, meu irmão? Que vergonha. Calçola, tá aí, tá? Ah, ela está dentro do seu c***, asilado. Tu também usa a caçola? Você vem confiar, você não tem o que fazer, não? Agora eu vou levar o número para a política para saber quem é você. Porque você tem que ter mais respeito porque você não tem o que fazer, não? Deixa de conversa, você chama a caçola. A caçola está no seu c***, lá disso. Você falou do c***, jumento. É dentro. Não é tudo relacionado ao jumento, é perigoso, né? É perigoso, tem uma coisa. Chau, au, 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 mução. Fala, fala mução. Chama a liga, mas agora você se pega daquele jeito, né? Na consciência, se lembra, falou da gana. Mas você nunca confia em quem diz nunca mais eu vou beber. É verdade, não deve confiar que é tudo mentira. É, ter confiança é só nos pontos SP. É confiança, você já sabe. Vai abastecer os pontos SP. Combustivo de qualidade, você roda tranquilo. Sabe por quê? Além do melhor atendimento, tem os melhores produtos para você, para o seu veículo. Abasteça lá nos pontos SP. Rode com tranquilidade. Confiança em todo lugar. Eu vou lutar agora para tal paz. Exatamente, doutor. Eu vou lutar agora para tal paz. Pronto. Opa, tudo bom? Quer falar com quem? Queria falar com Dona Nini. Sou eu mesmo. Dona Nini, qual dia que a senhora está livre, hein? Para quê? Para tocar aqui na boate, que a senhora não é DJ, né? Eu sou o dono da boate. Vai, vai. Vai catar com o que eu não sou dessas coisas, não. Mas a senhora não é Nini, que é DJ? É outra, é outra, deve ser outra pessoa. Mas deram o nome da senhora, com endereço, telefone. Me diga uma coisa, a senhora parou de trabalhar, Dona Nini, como DJ? Eu não trabalho não, eu vivo na igreja. Mas, Dona Nini, a gente ia contratar a senhora como DJ para a senhora tocar aqui no primeiro furacoro eletrônica do Brasil. E o nome da senhora está aqui. Isso que isso joga no mato. Foi gente do lado do mal. O mundo está cheio. A senhora vai chamar seu namorado para vir? Vou chamar a polícia para ir para isso. Mas, Dona Nini, eu estou chamando a senhora porque a senhora é uma DJ diferente, né? Que toca nas picapes, nos LPs, com o bico dos mamão. Não, eu mesmo não. A senhora não é uma DJ que toca com as tetas? Você é da onde? Oi? Você é da onde? Vou pegar a sua mamãe, vou tirar seu cuspô, esse bandido. Ei, tu é a dançarina da DJ, é? Ei, vagabundo. Oi, vai tomar meu c... Vou pegar a sua mamãe, vou tirar seu c... Vou pegar a sua mamãe, vou tirar seu c... Isso, vagabundo. Fica ligeiro, esse bandido. Oi? Esse bandido. Eu sou o dono da boate, viu? Você pode ser um c... Pode ser um c... Você pode ser um c... Você não é c... Não, eu boto... Eu boto fogo desse c... A noite com gasolina aí, seu c... No c... Na minha... Na minha c... Ei, sai dessa, parceiro. Ah, que parceiro? Parceiro, 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 c... Que você tá fazendo a ter parceiro, bicho atado, se liga, b... Tu tá deitar a dura frouxa, hein? Ah, tomar meu c... Seu c... Ei, vai tomar meu c... Que bicho afabado. Eu vou ligar agora, eu quero ver se pegar, de verdade. Eu também. Exatamente. Eu vou ligar agora, eu vou ver se pegar pra vir uma... Rilna, é minha... Eu vou dizer que ela tá formando uma tribo lá. Uma tribo? Ah, tá. De índio, é. Ô, ô. Alô. Ô, Povilma, é? É. Ô, Povilma, que é do censo. E a gente tá ligando pra saber sobre uma tribo que vocês estão formando aí. Em hobby de quê? Não, é uma tribo que vocês estão formando aí. Tribo de quê? Então, pra isso que eu tô ligando pra saber que tipo de tribo é essa que vocês estão formando. Tá enganado aqui, não. É porque a gente recebeu a informação que vocês estão montando uma tribo. Não existe isso, não. Aqui é uma residência. Ou seja, mas que é de sério, entendeu? Isso aí que fala pra você tá errado. Por isso aí que tem uma tribo. Passaram a informação errada pra você. Passaram a informação errada pra você. Você não tá sabendo de nada, não? Nem disso eu tava sabendo disso. E a tribo, ela já tem há quanto tempo? Não, não existe isso aqui. Pois, Povilma, tem aqui até o nome da tribo que vocês estão formando. Fala o nome aí. Ô? Fala o nome. De quê? Da tribo que você disse que ela tá fazendo. É a tribo FU. Vocês são muito mal feitas. Tô ligado. Você sabia que a gravação que tá sendo gravada pro André Garcia? E a tribo FU, hein? Nossa, a tribo FU tá bom. Muito perigosa essa tribo. Eu tenho aquela tribo aqui da ônibus. Eu tenho aquela que chuparam a mãe do alto. Isso, maravilhoso. Ô, 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 ô. Chama, chama, chama. Ô, 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 ônibus. O que é alguém falando daqui que acaba tribo FU? Olha o p*** pra lá. Oi? Ô, pô, você é o chefe aí da tribo FU, é? Quem é que você tá falando isso, fã? Mãe disse que tu era o p***. A mãe de quem que falou? Quem é que tá falando? Tua ó, que é muita besta. Isso aqui vai com a sua cara? Tu quer ver, meu tacape? Seu faz um favor, viu? Por favor, você chama aí tribo FU. Tu quer falar com ela? Ei, espera, seu vagabundo. Vou te levar pra fazer uma plástica, viu? Leva tua mãe. Ô, seu vagabundo, me dê seu número que é melhor. Eu dou. Me dê seu número, você se é homem. Me dê seu número. Eu dou, eu dou. Me dê seu número, você não é homem. Diga seu nome e me dê seu número. Eu sou, seu dou. Me dê seu número, seu vagabundo. Seu vagabundo, fica ligando pra casa dos outros. Você é um vagabundo. Ô, puta. Você é um vagabundo. Também te levo. Meu filho não é vagabundo, ele tá trabalhando. Eu tô ligado no programa do Música. Fala no sucesso. Se liga, a festa vai começar. Não falta motivo pra se animar. Se tá bom, agora vai. Fica muito mais. Com o pito cola. Já vou pegar o brindo automóvel. Você em clima de festa. Já vou pegar o brindo automóvel. Com o pito cola na mão. Já vou pegar o brindo automóvel. Você em clima de festa. Já vou pegar o brindo automóvel. Com o pito cola na mão. Beba com moderação. Chegou a Moção FM. Acesse moção.com.br e escute a fuleiragem sem parar. Moção. O dia inteiro com quadros do Moção, personagens, participação de ouvintes e as famosas pegadinhas. Acesse moção.com.br e escute a Moção FM na versão pop, top cem ou forró das antigas. Moção FM. Vinte e quatro horas de fuleiragem. Moção FM. A hora do Moção. Lame em Fortaleza descomplica, foi que é rapidinho e vai com tudo. Com tudo? Tudo. Vai com tomatinhos, com atum, manjericão, com parmesão, com lequeijão, com azeitona e camarão. Hum, que delícia. Lame em Fortaleza descomplica, foi que é rapidinho e vai com tudo. Com tudo? Tudo. Quero mais. Com queijo, presunto, com frango desfiado. Lame em vai com tudo. Não é nada complicado. Lame em Fortaleza descomplica, foi que é rapidinho e vai com tudo. Lame em Fortaleza descomplica, são só três minutinhos. Produto M Dias Branco. As estradas comuns sempre te levam somente até onde os outros já foram. Então pise fundo para além do horizonte, mude a rota e passe na SP Combustíveis. Chegou a hora de viver novas lembranças, contar histórias diferentes e conquistar outras possibilidades. A SP Combustíveis te leva adiante, além do comum e até onde todos os outros não foram. O seu caminho começa aqui e a SP é o combustível que te leva do comum ao especial. Se você só tem camisa de marca, marca de ketchup e maionese e não aguenta mais usar camiseta que todo mundo tem, entra lá na loja do moção ponto com ponto BR e adquira já as camisas com as frases do Moção. Lá tem camisetas, canecas, capa pra celular, chinelos, além de vários acessórios. Vários acessórios. Acesse loja do moção ponto com ponto BR e confira a fuleiragem. Eu abriu rapidinho a coxa de bacurinho de poema. Exatamente, doutor. Eu vou chorar aí. Você vai ligar pra Paula. Paula? É não, não é não. Alô? Dona Clarete? Quem fala? É Dona Clarete? Aham. Dona Clarete, a gente tá ligando aqui do DF, Distrito Federal. É, porque o nome da senhora saiu aqui na lista dos doadores, né? Aí a gente quer saber com quanto a senhora pode ajudar, pra doar, pra gente contribuir pra melhoria de vida dos políticos. Eu não ajudo com nada. Eu já quero que os políticos me ajudem. Mas agora não tem mais volta não, que o nome da senhora já apareceu e foi divulgado na lista. Desde quando eu botei o nome aí? Foi um delator que disse pra senhora assim, no dia que a gente precisar, assim, de alguma coisa, algum dinheiro, alguma ajuda. Se a senhora gostar muito dos políticos, que achava que a vida deles também era muito sofrida, aí a senhora ia ajudar. Ah, você tá conversando demais e eu tô lavando roupa, não tem tempo não. Mas Dona Clarete, eu preciso arrecadar dinheiro pra bater minha meta. Pobre Maceu! Mas se a senhora não queria doar, pra que você se inscreveu? Eu inscrevi em Saúde. Na lista de doação de verba pros políticos. Que conversa é essa, rapaz? Eu tenho nada a ver com o político. Ó, escuta, diga aí quanto é que a senhora quer doar, porque a gente já bate na folha. Assim que ele cair na sua conta, já é descontado. Ó, rapaz, você quer deixar de abuso, quer? Dona Clarete, me entenda, me ajude, porque esse meu trabalho é importante, eu tenho que acabar ainda hoje. Ó, onde é que tu tá? Que eu quero dar esse dinheiro a tu agora, pra tu deixar de me abusar. Onde é que tu tá, Gui? Tô aqui na central. A senhora quer que eu passe na casa da senhora? E na central? Onde é essa central? Aqui de Brasília. Que porra de Brasília, rapaz, eu devo nada a ninguém a Brasília. Ó, não ligue pra aqui não, senão eu vou... Liga agora mesmo pra lá. Viu? Liga agora mesmo, manda chamar. Tá cortando a ligação, Dona Clarete. A senhora tá me ouvindo? Tô ouvindo sim, que eu não tô moca, não. E por que a senhora tá tão nervosa, hein? Nervosa uma porra, rapaz, que você me incomoda aqui. Pô, então me diga quanto é que a senhora vai doar, que eu desligo. Tu tá entendendo, pão na chapa? Pão na chapa é sua mãe, seu fresco. Ei, tu só viu isso deitado igual pão na chapa, é? Rapaz, tu deixa da tua frescura que eu chamo a polícia, vou procurar aí dentro do presídio. Lá. Tem esse bonitinho, viu? Ai, já tá afim de mim, só porque eu sou bonito. Ai, que lasca! Isso, pão na chapa! Ela vai procurar no dentro do presídio que é a bonitinha. Chau, uau, 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 mução! Fala! Fala, mução! Ai, já me siga! Chama! Chama! Chama? Chama o Ibama que hoje eu vou afogar o gancho! Oh, menino, que cantada massa! Massa? Massa é lama e fortaleza! Lama é massa, lama é praco, lama é uma delícia. Lama e vai com tudo! O melhor na hora de fazer é a sua refeição, o seu jantar, o seu lanche, o que tiver na geladeira, o que tiver em casa, vai com lama. Aquele molho, aquele queijinho, aquele franguinho assado, aquela carne moída, aquela salsicha. Hum, que delícia! Exatamente, Lú. Tudo vai com lama, por isso descomplique na hora de comer. Volta pra casa, pega a minha em colégio e ir pra faculdade, é lama. Descomplique, lama e fortaleza! Sua refeição pronta em três minutinhos! Uhul! Um abraço! Um abraço! Fica agora pra Sonieide! Sonieide! Ela é conhecida como virose! Virose! Ela pega geral, sabe? Ai é! Vixe! Dizia que ela ganhou um emprego pra ser tradutora de gato! Vixe! Alô! Alô, Sonieide? É, eu mesmo! Pronto, Sonieide! É sobre a vaga de emprego que você se inscreveu, já abriu uma vaga aqui, viu? Não, não foi eu não! Oi? Não foi eu não! Tá errado! Pois tá o nome da senhora, Sonieide aqui que tava precisando de um emprego! Não! Não foi eu não, não! A senhora vai querer começar pelas férias? Eu... Eu não sei porque não foi eu! Eu não me inscrevi! Mas você tem experiência nessa área de tradução de gago? Eu não entendo esse negócio de gago conversar com as pessoas, não! Soniei, você não quer tentar traduzir não? Bota aqui o gago pra falar! Não, não, não! Não quero tentar não, não! Então pra que você se inscreveu se não ia querer um emprego? Não, eu mesmo não! Eu não fui! Não foi eu! Então foi outra pessoa! Eu não! Oi, hoje é profissão do futuro em Moscou! É tradutor de gago! Você não quer tentar não? Hum... Não, não, não! Tá não, né? Não! Ô, me tente, Sonieide! O emprego tá tão difícil! Não, não! Por que você não quer? Porque eu não quero! Sonieide, se eu pedir pra ele falar com tanta, ele não gagueja! Não, não, não! Quer que eu botei pra tomar um choque? Não! Quer que ele leia uma bula de remédio pra senhora? Meu filho, eu não quero! E se ele chamar de virose? Você pega ele? Virose? Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Essa mulher, doutor, é inacreditável! É ruim demais! Ela não tem, né? Estabilidade norte-americana e nem altas cortes marciais! Ele tá chamando virose! Ó! 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 Alô! Seu gado tá aqui, ó! Que é o gado? Ele vai dizer uma receita pra ficar boa da virose! Dê, 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 dê! A hora do moção! Com alegria no coração, eu tô ligado no programa do moção! As estradas comuns sempre te levam somente até onde os outros já foram. Então pise fundo para além do horizonte, mude a rota e passe na SP Combustíveis! Chegou a hora de viver novas lembranças, contar histórias diferentes e conquistar outras possibilidades! A SP Combustíveis te leva adiante, além do comum e até onde todos os outros não foram! O seu caminho começa aqui! E a SP é o combustível que te leva do comum ao especial! Lama em Fortaleza, descomplica, foi que é rapidinho e vai com tudo! Com tudo? Tudo! Vai com tomatinhos, com atum, manjericão, com parmesão, com lequeijão, com azeitona e camarão! Hum, que delícia! Lama em Fortaleza, descomplica, foi que é rapidinho e vai com tudo! Com tudo? Tudo! Quero mais! Com queijo, presunto, com frango desfiado, Lama em vai com tudo, não é nada complicado! Lama em Fortaleza, descomplica, foi que é rapidinho e vai com tudo! Lama em Fortaleza, descomplica, são só três minutinhos! Produto M Dias Branco! Se você só tem camisa de marca, marca de ketchup e maionese e não aguenta mais usar camiseta que todo mundo tem, entra lá na loja do moção.com.br e adquira já as camisas com as frases do Moção! Lá tem camisetas, canecas, capa pra celular, chinelos, além de vários acessórios! Vários acessórios! Moção! Acesse loja do moção.com.br e confira a fuleiragem! A hora do moção! Fala no sucesso! Se liga, a festa vai começar, não falta motivo pra se animar, se tá bom agora vai ficar muito mais, compito cola! Gelo, pego, brindo, tomou! Você em clima de festa! Gelo, pego, brindo, tomou! Com pito cola na mão! Gelo, pego, brindo, tomou! Você em clima de festa! Gelo, pego, brindo, tomou! Com pito cola na mão! Beba com moderação! Chegou a Moção FM! Acesse moção.com.br e escute a fuleiragem sem parar! Moção! O dia inteiro com quadros do Moção, personagens, participação de ouvintes e as famosas pegadinhas! Acesse moção.com.br e escute a Moção FM na versão pop, top 100 ou forró das antigas! Moção FM, vinte e quatro horas de fuleiragem! Moção FM! Moção FM! O rei das pegadinhas! Não tem outro igual, não! Ei, bonito ou menina! Dá licença que estou ouvindo! O programa do Moção! Pegadinha do Moção! Eu também! Eu também! Exatamente, doutor! Também, vindo! Também! Nem digo nada, né? Eu digo uma coisa! Eu não digo nada! É aí! Alô! Ei, dona Miguelina! A senhora que é prima de Amadeu, é? Não! Não! Quem é Amadeu? Quem é Amadeu? Quem é Amadeu? A senhora é o que de Serafim? Nada! Ah, Maria! Mas eles disseram que são primo de Jorge e Armando, que a senhora conhece demais! Não! A senhora não é dona Miguelina Barbosa? É! Pronto! Pai! Quem me deu o telefone da senhora, dona Miguelina? Foi sua amiga Cici! Quem é Cici? Aquela! Que lhe deu uma dedada antes de você dormir! Vai tomar no c... Com o seu corpo da pele! Ei, Miguelina! Eu tô brincando! Quem tá falando? É Mário! Quem é Mário? Aquele! Que deu uns pedras em você, detrás do armário! Rapaz! Você me respeite! Se põe em seu lugar! E por favor, não ligue mais aqui! Me respeite e se assunte, viu? Se assunte... Ó! Meu c... Alô! Quem fala? Ô! Pai Mário! Que Mário? Aquele! Que do céu que tá no meu colo? Me chamou de otário! A p... Que pariu! Sem vergonha! Diabo safado! No Brasil é só moção! Fala! Fala moção! Tem gente que é tão feia Que se passar na rua Os pedreiros voltam a trabalhar Vem um assobinho nas O senhor tem razão mesmo O senhor é um homem moderno Só gosta da resenha É lógico, papudim Por isso que eu subito no Facebook da Pitú Tá aí no Facebook, vai no Facebook da Pitú Facebook.com.br Pitú Oficial Conhece, faça partido ao meio da nação pituseira É o seguinte, eu vou lhe dar agora pra Iacunira Iacunira, ela tem Vai lá sobre um sorteio de um carro Dizer que ela ganhou um carro Exatamente Muito bom ganhar um carro, não é, mamãe? Vai ser uns carros É, uns carros importados, né? Uma BMW L400 A L400 A L400 A L500 Olha qualquer coisa, não Alô Japunira? O que é que o senhor tá falando baixo, hein? Hã? O que é que o senhor tá falando tão baixo? Não posso não, é? Ah, melhorou agora Eu queria falar com a Iacunira Se o senhor já tá falando com ela Ô, coisa boa, Iacunira Porque agora você vai participar da pesquisa premiada Valendo um carro zero quilômetro Eu começo perguntando Qual é o carro que você mais gosta? Fiesta Certo, muito bem O senhor prefere carro Grande ou pequeno? Grande Ah, gosta do grande, né? E a potência do motor? 1.0 1.4 2.0 Eu nem conheço muito a marca de carro É, né? Pô, diga aí uma outra marca de carro Rinaldo, né? Ah, Rinaldo é bom demais Tem outra marca que você gosta, Iacunira? Sou... 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 Não, ele é grande? Eu acho que é grande, né? Ah, Iacunira Se eu fosse escolher Você queria duas portas ou quatro portas? Quatro portas Pois com essa resposta Você acaba de ganhar um carro funerário Pra você andar de mão dada Com o defunto que você escolheu Bote sua mãe E eu vou botar você no colo do defunto Bote sua mãe, seu vaabundo E você não tem o que fazer Mãe, ela é motorista, viu? Sua mãe mesmo E sua mãe não tem o que fazer Seu vaabundo desarado Ainda vale mais no colo, viu, mamãe? Quatro portas No colo do morto Mamãe, aproveita que hoje é finada A senhora pode escolher qual defunto vai sentar no colo Quatro portas É bom que bufo Isso é arrontado, a catrida Um atleta famoso Aí é E o carro Igual o Renalto O Renalto O Renalto O Renalto O que esse carro nunca ouviu? O carro sofisticado O Renalto Atende no fã O que a gente deu a promoção E não vem me agradecer Ô velho, vá se f*** Meu Cê tá ligando pro número errado O que é isso, amigão? Amigão, c****** Véi, vá se f*** Vem cá botar na justiça Viu? Ô, desculpa aí Desculpa, seu p*** Seu filho do cabrinho Que eu vou lhe encontrar aí na rua aí Que eu lhe conheço Pai, desculpa Já ligou errado Que desculpa aí Ligou errado, c****** Cê não sabe com quem você tá lidando Cê tá me dando, né? Seu otário Me dá, papai Seu fila da p*** Tu não tá me bunda, eu tenho Ih, rapaz, mijoado Olha, mamãe tem bunda Ô, pegada que é a murcha Quando sai do cabrinho de casa, olha Não tem onde Vixe Vai, 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 vai Ei, continua a fulera Lá no sede Por aqui é um K, é um B, é um O, C K, é um O, C Tchau, tchau